Olá meus amigos, nos anos 90 quando éramos crianças e adolescentes a gente aguardava todo mês para comprar serviço de videogame e saber as novidades como Super Game Power, Ação Games, World Games, Gamers, GameX e tantas outras, a própria videogame e era um tempo bem legal de descobertas e de muitas aventuras e pensar que agora, muitos anos depois, eu estou tendo o privilégio de produzir e editar a minha própria revista de videogames e é ela que eu quero apresentar para vocês neste vídeo Após ter escrito três livros de Crônicas Retro Gamers, a trilogia Muito Além dos Videogames agora chega para vocês a revista, a primeira edição da revista Muito Além dos Videogames Então após o incentivo de alguns amigos e o apoio de tantos outros, está pronta aqui a primeira edição e chegou em casa hoje com o Tartaruga Ninja 2 do Nintendinho na capa e vários jogos que eu joguei bastante na infância, que eu entendo bastante então aqui na capa nós temos o Tartaruga como a matéria principal Honest Adventure, que é um jogo novo, mas no estilo dos antigos Bob's Going Home do Atari 2600, Tiger Hell do Nintendinho alguns bons jogos de beat'n'up, desconhecidos do fliperama um artigo sobre a invasão das revistas retro games e a minha revista vem para somar com outras que estão aí no mesmo estilo como Warp Zone, Jogo Véio, Old Beats e outras que trazem a nostalgia para nós que crescemos jogando videogame e a minha chega para somar, acrescentar e ser mais uma opção numa visão diferente então o que torna assim única essa publicação além do carinho pelos jogos e toda a nostalgia como as demais é que é tudo feito dentro de uma cosmovisão cristã então isso é algo único, inédito então o objetivo aqui também é falar de amizade das coisas boas que envolvem os videogames algumas lições que podemos aprender com eles e claro, falar da nossa fé no Senhor Jesus também e vocês que estão curiosos, como isso é possível lendo a revista vocês vão entender aqueles que já leram os meus livros vão entender isso perfeitamente então eu gostei muito do resultado aqui está a revista, chegou hoje da gráfica formato 16x23, tá bom? totalmente colorida tem aqui na primeira página já tem o índice aqui o editorial e assim as matérias então além das matérias de capa tem outros artigos aqui dentro tá bom? tem entrevistas é um artigo sobre o Nintendinho, o Playstation, a Perseverança uma entrevista com o Emerson Copa do Copa Superhost uma pesquisa aqui sobre o cristão e os videogames uma poesia que o menino e seu videogame do meu amigo CDX Retro Gamers uma matéria sobre a trilogia de livros aqui a página dos apoiadores apoiadores todos os amigos, 61 amigos que compraram na pré-venda adquiriram na pré-venda tá bom? então ó, ficou muito legal ficou muito bonito eu tenho certeza que vocês vão gostar e um presente meu pra todos vocês é que o PDF ele está disponível gratuito então você vai poder baixar no link que está aí na descrição do vídeo tá bom? e todos que compraram na pré-venda nos próximos dias se Deus quiser eu estarei enviando pra vocês vão ganhar um brinde vão receber um card aqui do jogo Rondister Advent que vai acompanhar isso só pra quem adquiriu na pré-venda tá bom? e ainda tenho cerca de 40 exemplares 30 e poucos exemplares disponíveis se você tiver interesse apenas 27 reais já com frete incluso pra qualquer lugar do Brasil tá bom? então espero que vocês gostem dessa revista tem muito jogo legal muita matéria interessante pra você que gostava das revistas e quer um material bem nostálgico sobre os videogames essa revista pra você e o sucesso a continuação da revista vai depender do feedback de vocês pra essa primeira edição se eu ver que vocês gostaram se interessaram aí a gente trabalha numa segunda numa terceira numa quarta e assim por diante então você que comprou você que vai ler a versão digital você que vai receber a sua marca a gente no Instagram coloca a foto nas redes sociais divulga aí pros seus amigos tá bom? pra valorizar esse trabalho esse projeto tão especial feito com muito carinho então a revista muito além dos videogames número 1 já está disponível e logo vai estar nas mãos de vocês aí se Deus quiser baixe o PDF e aproveite um abraço a todos muita diversão e Deus os abençoe e aí vamos lá e aí